E vou pedir que você me dê mais informações sobre aquele que é acusado de matar o sargento que foi localizado, ou melhor, já foi identificado quem seria esse homem acusado de assassinar o sargento Odenil. Me dá rápidos segundos e eu já volto contigo. É exatamente essa matéria, tá, comandante, que eu vou chamar agora. A senhora e o senhor que está chegando agora em nossa audiência, nós primeiros rodamos uma matéria de uma dupla execução na região do bairro Três Barras. Infelizmente, trata-se de dois irmãos, um tinha 16 anos de idade e o outro 18. O Didio pontuou bem que há uma terceira vítima que está hospitalizada. De ontem à noite para hoje, nas primeiras horas, muitas notícias desencontradas, infelizmente, na própria imprensa e nós somos parte dela. Muitos telespectadores, ou deixa eu adequar, alguns telespectadores devem ter acessado os sites mais diferentes e se deparado com a seguinte notícia. Localizado o assassino do sargento Odenil e executado em troca de tiros. Você deve ter lido isso no site A ou B. Eu não estou aqui para desconstruir nenhum colega jornalista. Nós estamos aqui para construir a nossa notícia, o nosso jornal. Por isso eu pedi que o Didio ficasse ali no link para poder atualizar. E é isso que nós vamos fazer agora. O acusado de matar o sargento foi identificado. O Didio, você acredita que faltam poucos minutos para a gente mudar essa manchete de identificado para localizado? E quem é esse assassino do sargento Odenil? POP, eu acredito que a qualquer momento a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa estará apresentando aí esse rapaz, esse criminoso, esse latrocida, esse homem que tem uma extensa ficha criminal com 99,9% de roubos que foram praticados, principalmente na grande área do CPA e também no município de Varsa Grande, do interior do Estado e que teria dois mandados, ou melhor, tem dois mandados de prisões contra ele, fora esse latrocínio com a morte do sargento dias atrás. É lamentável tudo o que está acontecendo, POP, mas o que a população estaria esperando é que isso possa ser elucidado, possa ser erradicado e que esse homem seja preso e que seja apresentado à sociedade aquele que trouxe essa tensão, né, após a morte e esse afronto que teve contra o Estado. A DHPP, desde o primeiro dia dos fatos, nós viemos acompanhando o trabalho que é a Polícia Judiciária Civil, nós falamos na edição de ontem, se o senhor recordar, falava, POP, ele saiu daqui, subiu à Avenida Brasil e a última hora que ele foi visto, minutos que ele foi visto, foi na Avenida Paraná, da UPA, da morada até a casa onde a mãe dele mora ou morava, ou ele já morou no passado também, lá estaria a casa que deu abrigo para ele esconder a moto e todas as suas vestes. Aí vem aquele monte de perguntas, né, POP? Se o cara foi lá para poder matar e foi lá para poder executar, ou praticar aquele crime contra o sargento, como que pega a avenida principal e mais movimentada, o eixo comercial da grande CPA e entra na outra rua que também é movimentada, que é a Avenida Paraná, menos de dois minutos da UPA e esconde na casa dos familiares a moto, a jaqueta, as roupas pretas, a bota utilizada, a motinha utilizada, o capacete utilizado, enfim, colocou em risco e expôs os seus familiares. Então, tudo isso acaba trazendo, assim, de forma bem clara que não estaria treinado, preparado ou arquitetado aquela situação. É o que a gente quer compreender com a sua prisão, porque apenas ele, como preso, poderá afirmar. Mas ele foi identificado, diversas passagens criminais, está aí na tela, Rafael Amorim de Brito, 28 anos de idade. Vocês se lembram daquele monte de roubo que tinha? Para quem mora no CPA vai entender o que eu estou falando. Vocês se lembram daquele monte de roubos que aconteciam nos motéis, ou na rua dos motéis, como referência que sai ali da região da Sofé e que vai até a Avenida do CPA? Era ele! Tentativa de latrocínio, roubo, gente sendo humilhada, em 2014 teve um crime bárbaro que aconteceu no motel, seria esse rapaz. Então, a modalidade dele é conhecida como artigo 157, assalto à mão armada, conforme a matéria que você acompanha a partir de agora. E aí você veja, na sequência dessa matéria, da identificação do autor do assassinato no sargento Odenil, nós vamos mostrar logo na sequência imagens do sepultamento que ocorreu hoje pela manhã. Então, já foi identificado quem é ou quem seria o autor dos tiros que tirou a vida do sargento Odenil Alves, de 47 anos, e trata-se de Rafael Amorim de Brito. Qualquer uma outra informação que você tenha lido pela manhã, eu repito, nós não estamos aqui competindo, quem deu a notícia primeiro, essa é a informação oficial. Esse, Rafael Amorim de Brito, 28 anos de idade, ele foi identificado, infelizmente, ainda não localizado, mas será. Daqui pra frente, o Didio explica ainda melhor nessa matéria. Play. A partir de agora, a gente volta com a história do sargento Odenil, que morreu após ser levado para o Hospital Municipal de Cuiabá. O sargento Odenil, que estaria nessa jornada voluntária, ou extraordinária, trabalhando na UPA Morada do Ouro. E foi aqui nesse ponto, num comércio, que após a sua fatalidade, ele acabou sendo transferido, após um trabalho rápido, a seu pai é, juntamente com outros militares, para o hospital. No hospital, não resistiu os ferimentos, morreu. Aquele que matou o sargento, precisava ser identificado. Até que a polícia civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, com trabalho cirúrgico, conseguiram chegar na identificação e encontrar toda a materialidade usada durante esse assassinato. Acompanhe a partir de agora, passo a passo, como tudo aconteceu. Que após a morte do sargento, disparou, roubou a arma, levou. E a partir de um vídeo de segurança, foi possível ver que ele virou à direita da UPA. E você vai agora seguir o trajeto e chegar na localização ou na casa onde o mesmo morava e estaria escondido, a moto e toda a roupa utilizada durante esta morte, assassinato, roubo seguido ou até mesmo uma execução. Eu estou com a minha mãe sendo atendida aqui dentro da UPA. Quando eu escutei o disparo de arma de fogo e o pessoal correndo para dentro da UPA, eu fui lá ver o que estava acontecendo. Eu cheguei lá fora, o sargento estava caído já, já tinha sido baleado. De onde? Na cabeça. Na cabeça, na parte de... aparentemente atrás da cabeça. E aí? Aí eu pegamos ele, trouxemos ele, carregamos ele para dentro da UPA. E a informação do pessoal que estava lá é que foram dois elementos, uma moto pop preta e o outro numa bis branca. Um desceu e atirou? Um atirou, eu não estava lá, mas segundo o pessoal ali, um atirou, o outro desceu, pegou a arma e saíram em direção aí para dentro da Morada do Ouro. Levaram a arma dele? Levaram a arma dele. Mas estava aqui dentro do pochinho aqui, ó. E aí, escutou o tiro. Aí nós saímos para fora, um correu para dentro do poço e saiu... Um o que? Um policial? É, um policial. Um estava lanchando. Lanchando? É, um foi lanchar, o outro ficou aqui na viatura. E aí, um pouco correu lá para dentro do poço, né, na hora do tiro. E aí nós saímos aqui para fora para ver o que foi o barulho aí. A frente chegou lá para o poço e só estava caindo. A nossa equipe de portagem, a partir de agora, vai seguir a mesma trajetória ou trajeto que foi utilizado pelo criminoso que matou o sargento. Você percebe aí que pelo aplicativo foi demonstrado que temos três minutos para chegar no local onde o rapaz reside e deixou a moto, que é a popzinha, juntamente com as suas roupas ou as vestes. Pode virar à direita. Estamos seguindo aqui uma localização. Então, esse é o trajeto que ele fez. Pode dar um acelerado, tá, Fim? Esse é o trajeto que o criminoso fez da popzinha. Ele seguiu aqui adiante. Olha o caminho que ele fez. Vamos lá. Após fazer aqui essa direita, vai pegar a direita novamente. Aí ele pegou a esquerda. Agora a gente vai dar um acelerado para você entender a situação. Aqui nesse ponto, é o local que a polícia acabou identificando, que seria a moradia do rapaz que está sendo citado como o autor dos disparos e do roubo praticado seguido de uma morte. Rua Paraná, a menos de dois minutos em linha reta da UPA ou Unidade de Pronto Atendimento da Morada do Ouro. Rua Paraná, que é paralela com a Avenida Brasil. E durante o percurso de aproximadamente dois minutos e meio, esse homem, com o nome de Rafael Amorim de Brito, 28 anos de idade, diversas passagens criminais, identificado pela DHPP da Polícia Judiciária Civil, bandido de alta periculosidade, com passagens por roubo, sequestro, roubo a banco, extorsão e comandado de prisão em aberto, por roubo praticado, e leão procurado pela polícia em todo o estado do Mato Grosso. Nessa casa da Avenida Paraná, aonde a DHPP chegou e acabou identificando que por esse portão ele passou rapidamente com a pop preta e nos fundos ele acabou escondendo a moto após executar, matar, roubar o sargento Denil. É a casa da mãe. Casa essa que ele já morou no passado, de acordo com a própria polícia. Atualmente, ele não teria moradia. Morava aqui, morava ali, morava aqui, morava ali. Sempre com o paradeiro, surpreendendo um ou outro. Atualmente, algum parente está morando aqui, mas alguém deixou que ele guardasse essa moto dentro da casa. Foi com o ambiente com a situação, com a moto que foi divulgada, com todo o trabalho que foi realizado por parte da Polícia Civil. A intenção agora é saber onde está esse homem. O que fica mais fácil, você que está em casa e tenha conhecimento, aonde está o rapaz com o nome de Rafael Amorim de Brito, 28 anos de idade, procurado pela Justiça do Mato Grosso, por prática de roubo-sequestro, agora por execução ou roubo-seguido de morte, que é o latrocínio. Qualquer informação que você tenha a respeito do Rafael, entre em contato com a Polícia Militar no 190 ou com a Polícia Judiciária Civil 197. Lembrando que toda essa identificação, esse trabalho cirúrgico e todo esse trajeto que foi traçado e feito pela nossa equipe de reportagem se deve à ação rápida, inteligente e minuciosa da Polícia Judiciária Civil através da DHPP. Com a imagem de Giovanni Sortes, apoio técnico de Heron, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Didi, ó, primeiro ponto que você fez certo é dar parabéns à equipe competente e muito da DHPP, que identificou o assassino do sargento Odenil. A gente aqui, que apresenta o programa policial, a gente tem que redobrar a responsabilidade na fala. Redobrar. Mas eu preciso fazer rápidas observações. Eu sei que é um momento de muita dor aos familiares do Odenil, aos irmãos e irmãs de corporação. Daqui a pouco vou mostrar imagens do velório, o sepultamento, vou mostrar. Mas veja, veja, a melhor maneira de dar segurança aos policiais militares do nosso Estado é pagar bem, é remunerar bem, para que nenhum policial precise fazer um serviço extra para ser remunerado e complementar o salário e poder dar o sustento aos seus. O sargento Odenil estava fazendo um trabalho extra oficial para poder receber mais, para poder dar uma qualidade de vida melhor para os seus familiares. Eu disse, qualquer palavra que a gente coloque aqui mal interpretada vai gerar ainda mais dor aos familiares e na corporação. Não é esse o meu propósito. Mas no caso do sargento Odenil, ele estava fazendo um trabalho extra oficial. Quantos policiais militares aqui em Mato Grosso fazem trabalho extra e às vezes chamado até de bico? Você já viu um policial militar fazendo segurança em farmácia? Você já viu um policial militar quando de folga do trabalho dele para sustentar os seus de forma honesta? Ele é segurança de madame? Ou você não conhece nenhuma madame aqui em Cuiabá milionária que tem mais de quatro, cinco seguranças e todos eles são policiais? Não há nada errado. Tem um policial querer e merecer ganhar mais. Mas o governador que é o big boy do Estado e já externou que está realmente no veneno e eu acredito, a melhor maneira, governador, é melhorar o salário de quem trabalha na linha de frente da segurança do Estado. Se o policial militar, todos eles, ganharem bem como merece, um episódio como o do sargento Odenil poderia ter sido evitado. Porque ao invés dele estar no dia de folga dele, descansando o corpo e o cérebro, ele se ganhasse bem porque merece, ele poderia estar dando um conforto e mais segurança para a mãe dele, inclusive, que ele levou para uma consulta médica, para os filhos dele, para a esposa que se tornou viúva. Eu repito, qualquer fala mal interpretada, eu aumento a dor. Mas já que agora a gente está vendo vários deputados no veneno e com razão, a gente está vendo o governador no veneno e com razão, é o momento, porque até em tragédia serve para que ela não se repita, é o momento de melhorar o pagamento salário de todos da polícia, da força de segurança. Porque se um sargento precisa fazer um trabalho extra para ganhar mais, imagine quem na patente é menos. E repito, aqui no Estado, infelizmente, é comum a gente ver medalhões e madames que trabalham e tem aí ao seu dispor mais de sete, oito seguranças. Aqui em Cuiabá tem uma madame que tem aí quatro, cinco policiais militares como segurança dela, que ela às vezes liga de madrugada para algum deles para ver quem vai atender e está à disposição e ainda ganha prêmio. Ou vocês não sabem disso também? Então tomara de verdade que todo esse veneno que está causando e com razão da morte, da execução do sargento da polícia militar o Odenil sirva para os deputados que estão no veneno com razão, para o próprio Big Boss do estádio o governador para pagar melhor. É só pagar melhor o policial que ele não vai precisar fazer bico e nem trabalho extra. Aí a gente vai impedir imagens como essa que o comandante vai encher a tela aonde familiares, aonde amigos, tem que ir se despedir da pior maneira que existe. Porque despedida boa dona é aquela que a senhora dá um beijo na testa do teu filho e fala vai com Deus e volte com ele e ele volta. Essa não é uma despedida que ninguém quer não meu irmão. Então me perdoe se eu estou sendo infeliz nas palavras. Eu apresento um programa de jornalismo policial e até quando a gente vai noticiar policiais das mais diferentes patentes que trabalham de segurança pô. Você nunca viu um policial de folga quando ele deveria estar descansando na frente de um supermercado no estacionamento de um mercado de uma mercearia desde bairro na periferia a bairro de bacana. Para com isso gente. Então uma das maneiras de proteger homens e mulheres que colocam a vida em risco é pagando bem. É pagando bem. Se o estado de Mato Grosso é campeão de produção de grãos de tudo vamos reverter isso aí calibrar salário bom. Sabe? Que é pra mãe falar assim a mãe quando o filho fala quero ser policial vai dizer ah meu filho você vai ter que fazer bico você vai ter que fazer trabalho extra não é pra mudar pra mãe e o pai dizer aí sim você vai ter uma profissão você vai ser bem remunerado vai poder dar uma vida boa pros seus o sargento o Adenio ele tava jogando futebol ele tava pescando ele tava trabalhando no dia de folga dele e o estado se pagasse bem no dia de folga ele levaria até a esposa pra ir jantar pra almoçar porque ganha bem meu irmão peço desculpa seu espectador e essas falas todas são minha não é um editorial da TV Cidade Verde eu arco com a responsabilidade de tudo que eu falei eu vou ter uma profissão